Muito boa tarde meninas, boa tarde meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe, nos abençoe, nos guarde, nos proteja muito. Se esse vídeo aqui servir pra você, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu comentário, que nos ajuda bastante, tá bom? Pessoal, hoje eu vou responder, ó, nossas perguntinhas e respostas. Hoje à tarde eu vou cortar todas essas mocinhas aqui, mas eu tenho umas perguntinhas e eu vou nas perguntas agora. Tem uma que é sobre ali, ó, mas vamos aqui por enquanto. Sueli Neres Rodrigues dos Santos. Dona Maria, a senhora tem coelogine maxilaria debaixo no mesmo sombrite, junto com as catleias? Ele é de quanto? Tenho, tenho sim, ó, coelogine, tá cheia de botões, ó, botões, botões, botões. Meu sombrite aqui é de 65% e aí tem a maxilaria, ó, minha maxilaria tenue folha. Tá vendo? Linda, belíssima, belíssima. Mais uma perguntinha aqui. Maria Manfredini. Boa tarde, Dona Maria, que Deus esteja contigo também. Trabalhei muito na roça, também tempos difíceis, mas passou. Que alegria ver essas maravilhas, Dona Maria. Como replantar a enciclia em que substrato? Vamos ali. Eu gosto de mostrar assim na prática, por isso que eu gostaria muito de colocar todos os comentários, mas não dá, né? Não dá, ó. Ali eu tenho uma plantada em substrato, que é pedra, carvão e musgo. Aqui está uma em um tronquinho, ó, uma bela haste. Aquela que está lá, não está com haste, tá vendo? Ó, deixa eu pegar pra você ver, ó. Não está com haste. Essa daqui que está no tronco, ó, coloquei em cima do esfagno. Está muito enraizada. Olha isso daqui, ó. Ano passado ela deu, e este ano, olha a bela haste, ó. Está vendo? Então, eu prefiro em tronco. Mas se você quiser colocar em substrato, é pedra, carvão e um mistozinho de esfagno. Então, somente isto, tá bom? Regina Simões, boa tarde. Essa suculenta na garrafa é original? É linda? Então, eu já mostro lá pra você, tá bom? Já, já eu já vou mostrar lá pra você. Página da Dulce. Ô, Dulce, por que que você não gravou mais vídeo, Dulce? Menina, seus vídeos, olha, eu acompanhei sempre você, e você sumiu de uma hora pra outra? Dulce, onde você anda? Deixei recadinho lá. Onde você está, minha amiga? O que que aconteceu? Volta pros vídeos. Ela disse... Boa tarde, Dona Maria. Encantada com as plantas da Dona Elza. Esse rabo de galo é muito, muito lindo. É... Há tempo eu não via. Essa prosa de vocês também deve estar muito boa. Beijos, minha amiga. Você não sabe. Que maravilha de Deus. Mas foi, assim, uma prosa realmente... Daquelas prosa lá da roça, sabe? Dona Elza também é, mas ela é de outro lugar. Eu sou de Minas. Então, foi aquela prosa gostosa, deliciosa, sabe? Sem hora pra acabar? Uhum. Foi isso mesmo. Sem hora pra acabar. Não teve hora pra acabar, não. Foi maravilhoso. Foi muito, muito bom. Agora, vamos aqui. Olha só. No tirsifloro. Que lindo, gente. Minha ardízia. Vamos ficar aqui um pouquinho. Nesse cantinho aqui, ó. Depois eu apresento ele pra vocês, mas eu fiz dois cantinhos. Olha que lindo, gente. Lindo, né? Então, vamos ficar um pouquinho aqui. Sou Joana, mãe do Gabriel. Senhora Maria, aprendi com você a brigar com minhas orquídeas. Quando olhei ontem, está saindo três aços florais. Viu? Então, não é que a gente briga, né? É que a gente fala assim, caramba, eu te dou comida, eu te dou água, coloco você no sol, o sol tá quente, eu coloco sombrite, e você nem pra nada? Então, uma boa conversa resolve, né? São meninas, são crianças. É conversando que a gente se entende. Não é verdade? É. É conversando que a gente se entende. E elas entendem, tá? Você pode ter certeza que elas entendem. Olha que belo. Então, vamos aqui mais um pouquinho. A Maria Manfredina também, ela falou, ai, que papo bom. Ai, é verdade. Foi um papo maravilhoso. Eliette Caldas. É, acho vergonha essas lindezas de caixas de flores. É. Eu acho que ela tá falando da coelogine. Gente, minha coelogine tá um escândalo mesmo. Tá um escândalo. Sabe o que é escândalo? Tá um escândalo. Está belíssima. Ela está simplesmente belíssima. Qualquer hora eu volto a mostrar ela pra vocês que ela abriu todas as hastes. Maria Barroso. Maria Barroso. Ô, dona Maria, onde ela mora? O clima é quente ou frio? O cimbide dela tá tão bonito. Então. Eu acho que isso aí não é regra não, viu? Eu acho que isso aí é uma... Não é exceção, não. É, não é regra não. É exceção. Sabe por quê? Ó. Aqui, esse meu mocinho aqui pegou sol até agora. Agora ele tá virando lá pra minha porta da cozinha. Então, gente. Aqui é quente pra caramba. Onde eu moro é muito, muito quente. Olha só. Olha. Quer ver? Tá vindo outra aço, outro broto aqui, ó. Cortei o daqui e tá vindo outro. Então, né? Você vê, a dona Elza lá é quente também. É muito quente o quintal dela, né? E você viu que está num vaso de cimento, né? Eu acho que com carinho, com conversa, você procura um lugar mais fresquinho. Eu acho que ela vai sim, tá? É só dar uma olhadinha aí num cantinho da sua casa. Cida Santana. Que lindo. Estou começando agora a cultivar orquídea. Tenho muito carinho por elas. Fico vendo seus vídeos e tentando fazer igual pra ver se dá flor, mas ainda não deu. Só tem um ano que comecei. Isso, minha amiga. A orquídea, ela testa muito a gente. Por isso que eu falo que é menina. Criança não testa muito os pais? Pois é. Eu acho que é teste, viu? É teste. Olha essa daqui, ó. Essa daqui. Deixa eu ver quanto eu coloquei ela aqui. 2018. Gente. Esse epidêndro aqui, olha isso, ó. Ó. Brotos novos. Tudo novinho. Então. Olha isso que maravilha. Aqui vai sair uma haste. Aqui acabei de cortar uma haste, que tava seca aqui também. E aqui já tem outro. Então, assim. Elas testam a gente mesmo. Testa. Não adianta, não adianta falar que não, porque é verdade, tá? Elas testam a gente mesmo. Mas, a gente vai fazer o quê? Né? É aguardar. É cuidar e esperar. Ó. Tudo botões. Pessoal, amanhã eu vou fazer um vídeo, que eu tenho várias perguntas. Minha dendróbio está com o botão. Dona Maria, é botão ou é haste? É haste floral ou é cake? Amanhã, amanhã, eu vou mostrar pra vocês a diferença, que aí vocês podem tirar a dúvida de vocês direitinho. E aqui tem mais uma perguntinha, ó. Regina Simões. Boa tarde. Essa suculenta na garrafa é original? É linda? Sim. É suculenta original. Tem um vídeo dela que eu fiz isso aí. Olha como que ela está. Está um escândalo, né? Olha o tanto de flores que tem pra abrir. E olha o que está aberta. Ó. Está um verdadeiro escândalo de linda, de maravilhosa. De tudo. Olha isso, gente. Eu plantei mudas pequenininhas, que vocês já devem ter visto. Olha isso, pessoal. E pus uma dessa daqui, ó. Olha como que ela está linda. Está belíssima. E aqui também, gente, eu vou deixar um recadinho pra vocês, que eu vou pedir pra deixar aqui em cima o vídeo do composto do café, tá? Que tem muita gente pedindo o composto do café. Tem aqui no canal, mas tem muita gente pedindo, tá bom? Olha que lindo. Aí eu vou deixar aqui em cima, pra vocês darem uma olhada, tá bom? E aqui também eu quero responder uma pergunta. Não é bem uma pergunta. É assim, é pra mim falar sobre ureia. É a Juliana Molon. Ela perguntou se eu uso ureia nas minhas plantas. Olha, eu não conheço. Se eu falar que eu conheço, eu estou mentindo. Eu não conheço ureia. Mas eu disse pra você que eu ia pesquisar. Lembra? Eu pesquisei. Eu vou te falar uma coisa. Pra você usar ureia, você tem que ter muito conhecimento, tá? Além de ser um produto, assim, ótimo. Pelo que eu li, pelo que eu li lá, é ótimo. Mas você tem que tomar cuidado com o manuseio. Você tem que tomar cuidado com equipamentos, usar luva, máscara, esses negócios, tá? E se você colocar muita coisa, muito mais, além do que fala lá, Você pode matar suas plantas, tá bom? Então, o que eu pesquisei é isso. Eu espero que você tenha gostado, tá? Dá uma olhadinha lá pra você ver. Depois você me fala se não é isso. Um beijo, gente, beijo grande, carinhoso, meu, da dona Elza. Levei os abraços da dona Elza lá. Nossa, abraços riquíssimos, maravilhosos, comentários muito lindos. Muito, muito obrigado em meu nome e em nome da dona Elza. Fica com Deus.